Tudo bom, pessoal? Saí agora, nesse minuto, de uma apresentação que eu fiz para uma empresa que nós trabalhamos já há bastante tempo, faz cinco anos que a gente trabalha, com transferência de executivos e empregados dessa empresa para os Estados Unidos. Essa empresa, obviamente, é uma empresa multinacional, a gente não está oferecendo trabalho, quero deixar desde já claro, porque às vezes as pessoas confundem, dizendo que não, ele falou de uma empresa que está transferindo, não, ela está transferindo os funcionários dela do Brasil para os Estados Unidos e alguns dos Estados Unidos para o Brasil. Então, eles fazem esse intercâmbio todo ano de funcionários para troca de conhecimento, tecnologia, experiências e tudo mais. Então, eu fiz uma apresentação para eles e eu gostei dessa apresentação e quis trazer aqui para vocês, explicando um pouquinho mais o que é o visto EB2. Vou explicar para vocês agora a forma, o procedimento e como funciona o timeline de cada um desses vistos, como que ele é processado, como que ele é protocolado, qual a forma de acompanhamento desses vistos. Eu gostei bastante, eu acho que vai ficar super simples para as pessoas entenderem. Então, eu vou fazer uma apresentação em PowerPoint, eu vou pedir para o pessoal que faz edição para me colocar pequenininho no canto da tela aqui e nós vamos fazer a apresentação do PowerPoint, mostrando para vocês como é, o que é. Eu acho que vai ficar super simples para vocês entenderem. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, pela própria definição, o visto EB2 é um visto de imigrante, ou seja, um visto que tem como objetivo final conceder ao aplicante a residência permanente nos Estados Unidos. Vistos de não imigrante são vistos temporários, vistos de imigrante são vistos que tem como objetivo a residência permanente nos Estados Unidos. Quer dizer que esse visto é permanente? Eu também não concordo muito com essa terminologia legal. Por quê? Porque se ele te concede uma residência permanente, quer dizer que essa residência é permanente. Então, por que precisa renovar a cada 10 anos o seu green card? Então, enfim, para mim não faz muito sentido, mas, teoricamente, a coisa funciona dessa forma. Na prática, você precisa renovar, porque ele vem com o prazo de validade. Se é prazo de validade, não é permanente, é temporário, mas, enfim. A ideia é imigrar, mudar-se definitivamente. Então, eu acho que é essa terminologia que a legislação colocou. Então, ele é um visto de imigrante, certo? Ele é um visto que tem como objetivo final a concessão da residência permanente. Com oferta de emprego, já expliquei lá num outro vídeo pra vocês. Quem não viu, dá uma olhadinha lá. A obrigatoriedade da aplicação do labor através do visto EB2. Do EB3 também há essa necessidade. É que no EB2 existe o waiver, que é o waiver permitido pela legislação da NASAR. Então, vamos lá. O visto EB2 é um visto de imigrante com oferta de emprego de segunda preferência. E o visto EB3 é um visto de imigrante com oferta de emprego de terceira preferência. É importante dizer que ambos são obrigatoriamente, por disposição legal do visto, é obrigatório que você tenha a oferta de emprego. O visto EB2, ele se divide em duas categorias. Primeiro, graduação avançada ou habilidade excepcional. Como são vistos vaziados em oferta de emprego obrigatória, o aplicante deverá pedir um certificado de trabalho, que é expedido pelo departamento de labor. Então, antes de qualquer coisa, você precisa fazer essa solicitação ao departamento de trabalho. Mas vamos explicar. Graduação avançada, o aplicante deve possuir um diploma de nível superior ou equivalente, comprovar aptidão para exercer a profissão. Ou seja, não basta você ter um nível superior e ponto final. Se você for um advogado, por exemplo, não basta você ser um bacharel em direito. Você precisa ser um advogado. Você precisa ter a capacidade para exercer a profissão. Consequentemente, você precisa ter a inscrição na OAB, certo? Registro em órgão de classe, que é o que está dizendo agora aqui. Demonstrar pelo menos cinco anos ininterruptos de atuação na área de especialização. Recebimento de salários maiores do que a média nacional para a sua categoria. Destaque na área de trabalho e reconhecimento profissional. A outra modalidade é a habilidade excepcional. O aplicante deve demonstrar habilidade superior à média nas áreas de empreendedorismo, ciências, artes, por pelo menos dez anos consecutivos e ininterruptos, retroativos à data da aplicação. Ou seja, no dia em que você aplicou o seu processo, você precisa contar dez anos para trás e demonstrar que você tem essa experiência de dez anos consecutivos e ininterruptos. Ah, mas eu fui empreendedor, eu sou empresário, tive uma empresa por cinco anos, parei três, depois continuei mais dois. Conta... Não, você precisa ter comprovação de dez anos ininterruptos dessa experiência dentro da sua área de atuação, certo? Deve comprovar seu destaque na área, reconhecimento profissional, bem como demonstrar que a sua atuação nessa mesma área nos Estados Unidos trará benefício relevante para a economia, desenvolvimento e geração de empregos no país. Ou seja, você precisa demonstrar que dentro dos Estados Unidos você continuará tendo essa mesma relevância, esse mesmo importante, esse mesmo espírito empreendedor ou dentro da área de ciências ou arte, de pesquisas ou desenvolvimento de algum tipo artístico dentro dos Estados Unidos que possa ter relevância para o país. No visto EB2 nós temos aquela modalidade que eu expliquei para vocês, que ela é separada do visto, né? Um é regulamentado pela INA, outro é regulamentado pela Danasar, que é o National Interest Waiver, ou conhecido como NIW. É uma forma que as pessoas criaram aí errônea. EB2 é uma coisa, N e W é outra coisa, eles se misturam dentro de um mesmo processo, mas podem ser julgados separadamente dentro de um processo. Você pode ter um EB2, as caracterizações do EB2 aprovadas dentro do seu processo, você pode ter o National Interest Waiver negado dentro do seu processo, consequentemente o seu processo vai ser negado porque o agente não enxergou que o interesse nacional estava enquadrado dentro do seu processo, mesmo você tendo todos os requisitos aprovados para um EB2. Certo? São duas coisas distintas que andam dentro de um mesmo processo. O Waiver, ou dispensa de apresentação do certificado de trabalho no processo de EB2, é possível e regulamentada pela legislação Matter of Danasar. Para que seja reconhecido o interesse nacional, consequentemente concedido o benefício da dispensa da oferta de emprego, o aplicante deve demonstrar de forma clara que seu propósito e atuação profissional nos Estados Unidos se enquadram nas três prongs, nos três requisitos. 1. Atuação profissional proposta pelo aplicante ter mérito relevante e será importante para o país. 2. O aplicante tem comprovado a capacidade e aptidão para desenvolver com competência o trabalho proposto dentro dos Estados Unidos. 3. Será benéfica para os Estados Unidos a aprovação da dispensa de uma oferta de emprego para o aplicante, porque ele próprio será capaz de gerar riqueza sem competir no mercado de trabalho formal com outros americanos. Ou seja, a entrada desse profissional dentro dos Estados Unidos não será uma ameaça para o mercado de emprego onde outros americanos estão procurando emprego. Essa pessoa tem a capacidade de gerar trabalho por si própria sem necessidade de aplicar para uma vaga e tirar essa vaga eventualmente de um americano. Essa pessoa tem a capacidade de gerar riqueza e possivelmente até gerar outros empregos direitos ou indireitos. Era isso. Eu acho que ficou muito simples, muito fácil para as pessoas entenderem. Eu quis fazer esse vídeo aqui o mais rápido que eu consegui de uma forma bem didática, bem objetiva para que vocês conseguissem analisar, enxergar e olhar visualmente como funciona essa estrutura processual para que vocês tivessem ideia de um timeline. É difícil dizer tempo porque se esse processamento ele é consular, ele tem um tempo. Se ele é processamento dentro dos Estados Unidos, ele tem um outro tempo. Se ele tem... Às vezes, para fazer uma solicitação de um Prevaluage demora um pouco mais. Às vezes, você tem uma forma mais rápida que o próprio Departamento de Labor anda um pouco mais rápido, naturalmente. Não existe esquema em absolutamente nada dentro dos Estados Unidos. Quem fala isso também está mentindo para você. Então, às vezes, anda um pouco mais rápido, às vezes, anda um pouco mais lento. Mas eu queria trazer aqui esse organograma para que vocês tivessem ideia. E quando você olhar o seu processo, você fala, nossa, está nessa fase aqui, falta essa e essa aqui. Fica muito fácil para vocês entenderem. Tá bom? Deixa aqui no comentário se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Vou começar a trazer aqui algumas tabelinhas. Posso começar a desenhar algumas coisas que talvez fiquem mais fáceis para vocês entenderem como as coisas funcionam. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Ótima semana para vocês.